A Celpon da semana passada pra essa abaixou o preço de um microcomputador, só que eu queria abaixar um pouquinho mais, Luciano. Abaixar um pouco mais? Um pouquinho mais, é pouca coisa que eu quero tirar aqui nesse micro. Tem jeito? Ah, só vir aqui e a gente vai negociar. Pente um 3550, com 64 de memória, monitor de 15... Monitor de 15 polegadas, kit multimídia de 50 velocidades. Quanto tava? Preço à vista. Na semana passada, 2.119. Hoje, a gente vai fazer 2.099 ou parcelar em uma mais 15 de 171,34. Não, é 2.069. 2.069. Tá, são esses 69 reais que eu quero tirar agora nessa máquina. Não, esses 69 não dá. O cliente tem que vir aqui e falar com a gente, a gente vai fazer preço comum. Eu sei que vocês abaixaram na semana passada pra essa, mas você tá me dizendo que você trabalha até com revenda pro Brasil todo e tudo. Tem que ter um preço realmente assim, de arrebentar. O preço já tá bom, mas se o cliente vier aqui ou ligar pra gente, a gente vai negociar e vai dar uma condição boa. É? 2.069 ficou o pente um 3550 pra você que já tá num preço muito legal, viu? Agora, se você quiser um Celeron 433... 32 HD 6.1, monitor de 14. Preço à vista, 1.359 ou uma mais 15 de 112,86. Tá, nesse aí você tira um pouquinho então, vai? Tira um pouquinho. Se ligar eu tiro. Na mesma configuração, o AMD K6 450, preço à vista, 1.329 ou uma mais 15 de 110,34. Osso duro de ruê, mas você vai conseguir com certeza. Inclusive, se você quiser trabalhar com revenda, também dá uma ligada aqui pra eles, viu? Porque realmente ele não tá tirando porque o preço já tá lá embaixo. Senão não tem como trabalhar também, né? Não tem, não dá. Mas você vai comprar uma máquina muito boa com preço legal. Tenha certeza disso. E pode ligar pra cá, porque eles entregam aí também rapidamente, 48 horas. 48 horas. De domingo a domingo, na Avenida Conselheiro Carrão, 356, telefone é 6941-0109, Céu Ponto.